Fala pessoal, beleza? Estou de volta, e hoje farei uma breve comparação entre o Leopardium A5 atualmente utilizado pelo Brasil, e o CV90-120T, que é um dos fortes candidatos para a substituição dos nossos atuais MBTs. Bom, pelo fato do CV90-120T ser um VBC leve, muitos argumentam que ele não é capaz de trazer grandes ganhos para o Brasil, e minha intenção nesse vídeo é esclarecer essa questão. Bom, nesse vídeo irei abordar algumas das principais características da mobilidade de proteção blindada e do poder de fogo. Que são os três principais pilares para o bom desempenho de um VBC. Vamos a um breve resumo sobre os dois blindados. O CV90 é um blindado sueco desenvolvido no final dos anos 80 e início dos anos 90, tendo entrado em operação apenas em 1997. Portanto, se trata de um blindado muito mais recente que o Leopardium alemão. O CV90 foi pensado para atender uma grande gama de missões, e por isso uma das suas prioridades foi sua modularidade. E isso difere bastante de outros VCs como o Bradley, que foi desenvolvido apenas para um tipo de missão. Só para se ter uma ideia, a plataforma CV90 já dispõe de 15 variantes, incluindo versões de combate de fantaria, transporte de tropas, morteiro autopropulsado, e a MMBT equipada com canhão de 120mm. O CV90 120T surgiu da ideia sueca de produzir um veículo mais leve e móvel, que fosse capaz de oferecer um poder de flujo equivalente ao de seus tanques Leopard 2. Parte do terreno sueco não é adequado para a operação de MBTs convencionais, e por isso o peso do CV90 120T precisou ser bem reduzido. Agora vamos a um breve resumo do Leopardium A5. O Leopardium é um tanque alemão de segunda geração, portanto, pertence à mesma geração do M60 americano e a MX-30 francês. O Leopardium começou a ser produzido em 1965, e foi desenvolvido para barrar os tanques soviéticos T-55 e T-62. Cerca de 4.700 unidades foram produzidas nas mais diversas versões. O exército brasileiro conta com a versão A5 dos anos 80. Na época, essa modernização foi feita para diminuir o abismo tecnológico entre as primeiras versões do Leopardium, em relação aos carros de combate de terceira geração, como o Leopardium 2. Vamos iniciar a comparação pela mobilidade. O Leopardium conta com um motor com 840 cv de potência, que é capaz de impulsionar suas 42 toneladas a uma velocidade de até 65 km por hora na estrada. Sua relação peso-potência é de 20 cv de potência por tonelada. De fato, o Leopardium tem uma das melhores relações peso-potência de sua geração. Seu alcance é de 600 km, e sua suspensão é do tipo barra de torção, que é o tipo mais utilizado em carros de combate, devido a seus custos reduzidos e a sua grande robustez. O CV90-120T, por outro lado, pode ser equipado com vários sistemas propulsores, que podem oferecer até 1.014 cv de potência. Seu peso exato não é conhecido, mas a fabricante informa que é inferior às 40 toneladas. Sua velocidade em estrada é muito boa, podendo alcançar até 80 km por hora. Sua relação peso-potência exata não é conhecida, mas levando em conta o peso aproximado, podemos especular que está na casa dos 26 cv de potência por tonelada. Portanto, no quesito mobilidade, podemos observar que não há grande diferença de peso. Porém, o CV90-120T apresenta uma relação peso-potência consideravelmente superior, e uma velocidade máxima estrada de 80 km por hora, contra os 65 km por hora do Leopardium A5. O poder de fogo consiste na capacidade de encontrar e engajar o inimigo. Portanto, não se limita apenas ao poder de suas armas, com sistemas de busca de alvos e direção de tiro, tendo um papel fundamental. O Leopardium A5 está equipado com um canhão L7-A3 de 105 mm e uma raiada. Esse armamento foi muito popular nos tanques ocidentais durante os anos 60 e 70, tendo equipado carros de combate como o M60 americano, a MX-30 francês e Centurion britânico. O armamento principal do Leopardium é apoiado por sistemas de estabilização, busca de alvos e direção de tiro, com o atirador dispondo de uma câmera com visão diurna e térmica dedicada, e o comandante dispondo de uma luneta com visão diurna. Nessa área, a modularidade do MMBT sueco também está presente, com o VBC podendo ser equipado com dois tipos principais de armamento, sendo eles o canhão suíço CTG de 120 mm L50 de Almalisa, compatível com todas as munições padrão OTAN, e o alemão RH LLR de 120 mm L47 de Almalisa, também compatível com as munições da OTAN. Esses armamentos são bem robustos e equivalentes aos encontrados em MBTs convencionais, como o Leopard 2A4. Esses armamentos do CV90 são bem superiores ao L7 de 105 mm raiado do Leopard, o canhão de Almalisa garante uma velocidade de saída muito superior. Essa velocidade se traduz em um maior alcance e maior capacidade de penetração de blindagem, principalmente quando utilizando munições APF e SDS, que são as mais eficientes no combate contra blindados pesados. Portanto, o armamento principal do CV90 é muito superior ao do Leopard. Mas as coisas não param por aí, pois o MMBT conta com câmeras diurnas e térmicas independentes e estabilizadas para guarnição. Essa configuração permite que o comandante e atirador busquem alvos de dia e de noite, em quaisquer condições climáticas, mesmo com blindado em movimento. Essa capacidade é muito superior à do tanque brasileiro, que só dispõe de câmera termal para o atirador, com o comandante não contando nem mesmo com o periscópio panorâmico estabilizado. Apesar do atirador do Leopard 1A5 dispor de câmera termal, é importante destacar que é um equipamento de primeira geração, portanto fornece um alcance e definição bem inferior ao do CV90, que conta com modernas câmeras termais de segunda e terceira geração. Agora vamos abordar uma área de extrema importância para esse tipo de equipamento. A proteção blindada é fundamental para o bom desempenho de um VBC, e influencia diretamente na capacidade de sobrevivência do blindado. O Leopard 1 foi desenvolvido com foco em mobilidade, e por isso sua blindagem foi muito sacrificada, tendo apenas 70mm na parte frontal e 30mm nas laterais. Esses números são pequenos até mesmo para a época em que foi criado, portanto, o Leopard 1 é muito vulnerável a armamento anti-tanque. A versão 1A5 recebeu adição de blindagem espaçada de 5mm na parte frontal e lateral da torre. A blindagem espaçada ajuda na proteção contra munições de energia química, como o RPG, oferecendo assim alguma proteção contra esse tipo de armamento. O nível exato de proteção do CV90-120 ter não é conhecido, mas nas versões de combate de fantaria mais modernas do CV90, especula-se que a proteção frontal é eficiente contra canhões de 30mm. Como o MMBT-CV90-120T tem um peso muito próximo ao da versão VCI, especula-se que a proteção não deve ser muito diferente. Portanto, os dois VBCs oferecem uma blindagem bem inferior à dos MBTs modernos, que podem lidar com uma gama de armamentos bem mais ampla. Por outro lado, o MMBT-Sweb oferece uma suíte de sistemas de proteção bem grande, contando com o sistema do tipo Softkill composto por um LWS. O LWS é o Sistema de Alerta de Ameaças Laser, que permite detectar e localizar com precisão fontes de emissão de laser, possibilitando assim o uso de contramedidas, como o lançamento de granadas formígenas. O LWS tem se mostrado cada vez mais necessário no campo de batalha atual, com muitos mísseis guiados fazendo uso desse tipo de orientação. O CV90-120 ainda conta com o Iron Fist. O Iron Fist é um APS do tipo Hard Kill, destinado a derrotar mísseis e RPGs. Ele é composto basicamente por sensores de detecção de aproximação de mísseis e um lançador de contramedidas. Após detectar uma munição inimiga, o Iron Fist automaticamente lança uma carga explosiva em sua direção. Essa explosão direcionada é capaz de eliminar, ou pelo menos reduzir muito, a capacidade de penetração do armamento inimigo. Apesar de ser bastante caro, o APS é capaz de aumentar tremendamente a capacidade de sobrevivência do veículo. Portanto, no quesito proteção blindada, ambos são semelhantes em relação à proteção da blindagem padrão. Porém, o CV90-120 consegue ser mais seguro, graças a sua suíte de sistemas de proteção ativa do tipo Soft Kill e Hard Kill. Bom, pessoal, é claro que existem muitos outros fatores que influenciam no desempenho dos VBCs. Mas acredito que fica claro que o CV90-120T pode trazer grandes ganhos no quesito poder de fogo. Na mobilidade, as coisas não mudam muito. Na proteção blindada, os maiores ganhos são nos sistemas ativos de proteção, já que a blindagem de MMBT não é tão robusta. Portanto, sim, o MMBT-CV90-120T é bem superior ao Leopard 1x5, principalmente no quesito tecnologia embarcada. Mas gostaria de saber sua opinião. Você acha que o CV90-120T e outros MMBT são a melhor opção para o Brasil? Ou acha que é melhor seguir o caminho dos MBTs convencionais? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos. E até mais.